3, 2, 1... E aí pessoal, tô de volta aqui mais uma vez, continuando a cobertura da Sinkfield Cup pra fazer o resumo agora da terceira rodada, como vocês podem ver na tela do lado direito, mais 6 empates, tivemos um pouco mais de emoção, não sei se mais, tivemos alguma emoção hoje, não muita, mas partidas interessantes sempre, né, isso é indiscutível. Então vamos lá, começar primeiro com a partida do Ding Liren de brancas contra o Vachela Grave. O Ding Liren jogou D4, que é o que ele costuma fazer, o La Grave só joga Grunfeld, C4, G6, cavalo C3, D5, defesa Grunfeld, que tem vídeo meu, só você procurar aqui no canal, C por D5, cavalo D5 e bispo D2, que é uma ideia interessante. A ideia é jogar E4, e caso o La Grave capturasse aqui em C3, o branco captura de bispo, sem danificar a estrutura na ala da dama. Jogou cavalo B6, pra tentar questionar o bispo em D2, bispo E3, roque, bispo E2. Cavalo C6, ideia típica da Grunfeld, tentar pressionar sempre o centro das brancas. Cavalo F3 e bispo G4, toda essa formação é muito típica, muito teórica também. Ding Liren tava preparado, claro, jogou D5. Cavalo A5, e aí bispo D4, tentando trocar aqui o bispo forte das pretas. Jogou bispo captura F3, uma ideia temática, tomou de G, que é uma ideia interessante, pra deixar o bispo aqui de olho na casa de C4. Dama D6, uma ideia normal também, trocou em G7, rei G7 e dama D2. A ideia aqui é que o branco vai jogar H4, H5, e eventualmente rocar grande em algumas posições. Pode até jogar F4 também, talvez. Jogou dama F6, o Vachela Grave. H4, com a ideia de H5. Podia jogar H5 aqui, mas não jogou. Jogou cavalo C4 direto, dama C1. Tá com a dama, né? Aí jogou C6, tentando abrir o centro, porque o rei branco tá no centro. H5. Rei G8, ignorou, se tomar aqui, ele pode tomar de H tranquilamente, depois dama G7 defende o ataque, né? Caso o branco vá invadir com o dama H6. Jogou A4, pra tentar desestabilizar esses cavalos. A5, tomou em C6, B por C6 e cavalo D1. Com a ideia agora de atacar o cavalo duas vezes. E fazer o cavalo se mexer, né? Cavalo D6, que é uma casa um pouco estranha. Não pode tomar em C6. Quer dizer, imagino que não pode tomar em C6 por causa de torre B8, depois torre C8, né? E abrir muita posição com esse rei no centro não parece recomendado. Jogou cavalo E3, com a ideia de cavalo G4. O Lagrave não se impressionou muito. Jogou dama D4, centralizando a dama. Cavalo G4, com a ideia de ataque aqui de cavalo de dama. De novo, o Lagrave não tem essa de correr perigo, né? Jogou F5, que é um lance meio assustador. Cavalo H6, cheque. Rei G7. Tomou em G6. Tomou em G6. Cavalo por F5, sacrificando o cavalo. Cipião toma aqui. Dama G5, cheque. Rei F7. E depois, torre H7, com ataque decisivo. Mate no próximo lance aqui. Dama captura E7. Então, por isso, depois de... Vamos voltar aqui, como é que foi? Jogou cavalo por F5, então. Não tomou de peão, tomou de cavalo. E por F5. Torre por F5. Dama H6. Rei F6. Tá tranquilo aqui o Lagrave. Não tá incomodado. Rei parece exposto, mas não tem nenhum cheque. Torre D1. Atacou a dama. Dama F4. Pra trocar as damas. Claro, o rei também, por enquanto, tá seguro. Mas não pode ficar brincando com fogo. Dama H4, cheque. Trocou as damas pra ficar de olho no peão de A4. Cavalo D5. E aqui o resto foi... Pra cumprir tabela. Vou passar bem rápido aqui. Simplificou bastante aqui. Bispo F3. Trocou mais uma torre. Torre A6. E o resto foi só pra cumprir tabela. O empate foi acordado em poucos lances. Trocou em D5. Trocou aqui. Torre por E7. D4. Repetiu aqui. O empate foi acordado nessa posição. Na hora que simplifica tudo ali, depois que troca as damas, as duas estruturas estão muito quebradas. E não tem porque um dos lados ficar melhor aqui. Achei que o preto podia tentar manobrar o cavalo um pouco, mas... Enfim. Primeiro empate do dia foi esse. Segundo, tivemos Wesley So contra o Anishigiri. O Sol jogou D4. Cavalo F6. C4, E6. Cavalo F3, D5. G3, que é abertura catalã. Também tem vídeo meu, já, sobre a catalã. Bispo E7, bispo G2. Rock, rock. D por C4. Que a gente pode chamar de catalã aberta, talvez. Quando eu troco em C4. Dama C2, pra recuperar o peão. A6, né? A ideia é que, no caso de dama pro C4, vem B5, ou A, imediatamente. E depois, bispo B7. Contestando o bispo de G2. A4, pra evitar o B5. Bispo D7, que é uma reação normal. Tomou e bispo C6. Pra colocar o bispo na diagonal, mesmo que não seja através da casa de B7. Bispo G5, cavalo D7. Cavalo C3, H6. Capturou em F6, entregou o par de bispos. Mas ele tá dizendo que ele... O bispo tá um pouco estranho em C6. Ele quer expandir na lá da dama, eventualmente. Jogou bispo D5, que foi bom. Se a dama sai, agora cai o peão de B4. Então, tomou em D5, tomou de E. Melhorou a estrutura. Dama B3 e C6. Agora temos uma posição típica do ataque da minoria nessa estrutura, que chama Chaos Badge, né? Que é quando tem esses peões assim. Quando troca o peão de C pelo de E, basicamente, na abertura, né? E a ideia do branco é um dia jogar B5 e criar uma fraqueza na ala da dama. Que o Guiri tava sabendo, mas ele conseguiu controlar bem aqui. Jogou bispo D6. Torre B1, dama E7. De olho no peão. Torre FD1. G6, melhorou um pouco o rei. E rei G7. Botou numa casa preta segura, né? Porque o branco tem bispo de casa branca. Então o rei fica mais seguro numa casa preta. Jogou B5. Tomou, tomou. Pensei que ele ia jogar C5 aqui, mas aí o peão de D5... Na verdade, tá caindo o peão já. Nem pode, né? Mas de maneira geral, enfraqueceria mais o peão, né? Ele preferiu manter com dama D7, cavalo D3, torre FC8. Ficou essa fraqueza em C6, mas ele tranquilamente defendeu essa posição. Colocou a torre em A6. Dobrou em A7. Torre B8. Trocou uma torre. Botou o peão em H5, né? Pra deixar tudo bonitinho ali em casa branca. Entregou ali o bispo. Claro, não tem problema nenhum. Achei curioso que ele não trocou as damas, mas ele provou que o empate era bem tranquilo aqui. H4, dama B7. Torre B6. Torre A6. Torre B6 e... O empate foi acordado também nessa partida. Wesley So contra o Anish Giri. Deixa eu até tirar aqui de baixo o resultado que tá... Tá passando o meu mouse ali, né? Agora que eu percebi. Então aqui tem uma fraqueza grande aqui no peão de C6, mas é muito difícil explorar, né? Eu não consigo manobrar meu bispo, teria que ir pra A4 pra isso acontecer. Mas aí permite cavale 4 e não vai ser suficiente. O preto tem contra-jogo aqui também, se o branco jogar muito passivo. Então mais um empate. Terceiro empate foi bem... Bem xoxo mesmo, que foi a Aronia contra o Anand. Então a Aronia é de brancas. A Aronia joga essas posições de pretas, né? Ele joga muito o peão rei de pretas. Mas ele tá jogando agora de brancas também. Deixa eu ver se tá tudo bem no chat aqui. Tá tudo bem, né? Então beleza. Vamos continuar aqui. Bispo C4, abertura italiana. Bispo C5, D3. Cavalo F6 e aí Roque. H6, evitando bispo G5. C3, D6. Torreão, Roque. H3, A6. A ideia é jogar um cavalo A5 e também poder puxar o bispo pra lá às vezes. Jogou A4 e agora jogou A5 preto. É um negócio meio difícil de entender, né? Eu não entendo, na verdade, bem porque se joga perdendo um tempo assim, né? Mas eu sei que depois do A4, B4 às vezes vem com um pouco mais de força. Mas ainda assim, né? Poderia ter jogado o A5 direto. Mas aí permite outros planos talvez pro branco. Bispo B3 direto. Não sei. Difícil de entender um pouco aqui. Mas eu sei que se joga assim. Então jogou A6 lá. A4, A5. D4. E aí bispo B6. O D4 é um lance que a gente viu... Que foi jogado em uma partida. Que foi Giri, Kariakim. Que o Kariakim jogou o bispo A7. Ele ganhou de pretas, mas ficou uma poção curiosa. Ficou interessante pro branco, eu achei. Jogou o bispo B6, o Anand. O bispo A7, o problema é que potencializa um cavalo A3 e cavalo B5, né? Incomodando o bispo de A7. Jogou o bispo B6. E aí bispo E3 jogou o Aronian. Uma ideia é que ele... Pouco jogada, então ele... Achou que podia pegar o Anand na abertura aqui. Jogou E por D4 agora. C por D4. Concedeu um centro forte aqui pras... Brancas. Só que ele joga D5 agora contestando esse centro. Peão tome cavalo D5. Ameaçou pegar o par de bispo talvez. E isolou o peão de D4 também. Entregou o bispo em D5. Dama D5. A ideia é bem concreta. Jogar o cavalo C3 e empurrar o peão pra D5 depois. Dama D8, D5. Tomou em E3. Tomou em C6. Trocou em D1. Torre A D1. E aí essa posição tá com o par de bispo. O Anand. O branco tá com o par de cavalos. Porém o branco tá bem mais desenvolvido, né? Mas ainda assim o Anand provou que a iniciativa não é suficiente pra muito. Bispo C5. Cavalo E5. Ativou o cavalo. Tomou em C6. Cavalo C6. Bispo B7. Aos poucos vai desempacotando ali os bispos. E a estrutura branca tá longe de ser ideal, né? Porque o peão de B2 é um problema sério nessa coluna mais pra frente. Cavalo E7. Cheque. Re H7. Não tomou o cavalo agora. Não tem porquê, né? Eu posso tomar a hora que eu quiser. Torre D7. Bispo D6. Segurando aqui. Meio que prendendo a torre também em alguns casos. Tipo, torre 8 agora tá vindo, né? Jogou torre D1 pra sair dessa cravada, eu acho. Ameaçou a torre por D6. Esse peão toma a torre por B7. E aí jogou a torre AB8 defendendo essa ameaça. Cavalo B5. Agora as simplificações em massa aconteceram. Tomou em E7. Torre por E7. Bispo C6. Cavalo C3 voltou. Torre B4 agora. Tá caindo o peão do C7, mas tá caindo em A4. O branco tá com as torres na sétima, eventualmente, no final. Mas o rei volta aqui pra G8 se necessário. Tomou em C7. Tomou em A4. Trocou, trocou. E tá totalmente empatado aqui. Se torre D7, rei G8 e o preto não tem nenhum problema. Jogou torre B7. Torre F4. G3, torre F6. Pra ficar de olho no peão de F2. Torre B5. Torre A8. Torre A1. Cercou o peão. Só que ele deu o drible agora a torre C8 pra entrar em C2. Tomou torre por A5. Torre C2. Torre F5. Defendendo o peão de F2. Claro, não. Não posso entregar esse peão jamais. Torre por B2. Tomou, tomou. E eles empataram com mais sete lances aqui. Um final totalmente sem jogo também. É, opa. Sem jogo torre 3 peões contra torre 3 peões. Mesmo com os peões dobrados não faz nenhuma diferença. Não tem como ter uma vitória aqui. Foi o terceiro empate da rodada. Então, uma italiana que o Aronia jogou de brancas. Ele costuma jogar de pretas. Tem muita experiência de pretas nessas posições. Por isso, ele tá tentando jogar de brancas também. A ideia nova foi tentar jogar esse D4 rápido. O Anand reagiu bem com o bispo B6. Que é uma novidade. E depois simplificou toda a posição com tomou. Tomou e D5. Deu uma certa iniciativa pras brancas. Mas depois de torre A deu um bispo C5. Parece que o Anand neutralizou bem aqui. Porque se tomar em B7. O bispo toma também essas posições. Nunca dá nada aqui. Sempre tem algum tipo de simplificação. E o preto não tem nenhuma fraqueza aqui. Esses cavalos pulando no centro também. São um pouco superficiais às vezes. Muito bem. Quarta partida então. Muito esperada hoje. Carlsen, Caruana. Uma reprise do Mundial de 2018. Em novembro do ano passado. Jogou D4. O Carlsen. C4, E6. Cavalo F3, D5. Cavalo C3. Um pinhão-dama bem principal aqui. O Caruana jogou D para o C4. Que é a variante Viena. Que... Ele já jogou algumas vezes. Esse D para o C4. Jogou E4. Carlsen, que é a variante mais ambiciosa. Bispo captura C4. Sacrificando o pinhão de E4. Cavalo por E4. E aí, Roque. Sacrificando mais um pinhão em C3. Parece até um Gambituevas, mais ou menos, né? Tipo, se tomar aqui... Tomar aqui. Bispo toma. Acho que o branco joga... É... Bispo A3, se não me engano, aqui. Bispo A1. Dama A1. E tem um ataque muito forte aqui. Qualidade a menos, mas o rei não roca. E tá vindo um D5 aqui, né? Tomando em G7. Uma posição desesperadora pras pretas. Então, depois de Roque lá na abertura... É... Dá pra tomar em C3 uma vez e voltar o Bispo. Mas ele jogou o cavalo F6 direto. Caruana. Dama A4, cheque. Tentando contestar aqui o Bispo solto em B4. É cheque. Então, obrigatório o cavalo C6. Pra não perder a peça. E cavalo E5. E nessa posição, Torre B8 é jogado. Tem bastante partida com Torre B8 aqui. Que é um lance legal, né? Um lance bem sutil pra defender o Bispo no raio X. Mas aqui ele jogou uma novidade, o Caruana. Jogou o Bispo D6. Trazendo o Bispo pra D6. E permitindo o cavalo pro C6 mesmo, né? Tomou. Dama C6, cheque. Bispo D7. Dama F3. Recuperou o peão. O Calsing, mas tem um peão isolado aqui, né? Acho que o branco tá um pouco melhor, na verdade. Jogou o Roque. Bispo G5. Criou uma cravada ali. H6. E aí, Bispo H4, né? Trocar aqui não leva a lugar nenhum, né? Tomar de Dama mesmo o Preto. Toma G por F6. E o Preto tá super tranquilo. Esse final com o par de Bispos nunca vai dar problema. É interessante vocês compararem a posição que eu mostrei agora há pouco da Aronian. Se o peão tivesse em A4, que nem ele tava na partida da Aronian, é muito problemático o peão de B2, né? Repara que aqui o branco pode ter uma vantagem a longo prazo, porque eu posso jogar B3, neutralizando a coluna B, né? Que foi o que aconteceu. Jogou o Bispo H4, Torre B8 e aí B3. Essa coluna não vai ter problema mais. Jogou a Torre B6 o Caruana. Jogou o Toque aqui. Tava na preparação ainda. Com a ideia de trazer o Bispo pra C6. Incomodar a Dama aqui e depois estabelecer um bloqueio em D5, talvez. Cavalo E4 aceitou o desafio. O Calsen, Bispo E7. Tomou em F6, tomou em F6, tomou em F6, Dama por F6, Dama por F6, G por F6. Trocou um monte de coisa agora. E jogou D5. Tentar dar uma sufocada ali na ala da Dama. E pra se livrar, claro, do peão isolado também em D4. Ele jogou E5 aqui, o Caruana, que eu tenho as minhas dúvidas, na verdade. Eu, eu, assim, acabou ficando ok. Mas achei que ele ficou um pouquinho pior. Eu pensava mais em Tomaki mesmo. Falei na transmissão isso. Talvez um Bispo P6 ou um Torre D6 primeiro. Tá um pouco pior o preto pelas cadeias de, pelas ilhas de peões, mas não costuma ser tão grave assim. Afinal, costuma acabar liquidando depois, eu acho. Mas o branco tá um pouco melhor mesmo, né. Mas ainda assim, acho que foi... Deu certo a tática do Caruana aqui de preparar uma linha específica e jogar rápido, enfim. Só que ele jogou E5 aqui, o Caruana, que tem outras implicações, né. Mantém a estrutura. O peão em D5 pode ser fraco, mas ele restringe bastante o jogo das pretas na ala da Dama, né. Então, não sei. Jogou Torre FC1. A5 é um lance bem objetivo, que é que é jogar A4, né. Que é se livrar dessa fraqueza. Bis P2. Pra atacar o peão do C7. C6. Peão toma C6. Torre por C6. Torre por C6. Bispo por C6. Torre C1. Parece que o Carlsen quer empatar, mas não é assim não. Ele tem umas ideias de iniciativa ainda. Jogou o bispo D7. Ele quer reciclar o bispo pra E6. Torre C5. E Torre A8. A torre tá, por enquanto, passiva. Porém, o branco tem que ficar de olho sempre nas ideias de A4 aqui. Jogou F4. Foi um lance bem interessante do Carlsen. Ele quis quebrar a estrutura das pretas. Lembrar que nos finais o branco tem 2 contra 1. Pode ser uma vantagem até em algum final na ala da dama. Esses 2 contra 1 aqui na ala da dama pras brancas. Enquanto que as pretas tem mais dificuldade pra fazer um peão passado, né? Porque os peões estão quebrados aqui. Então o branco tá com iniciativa. Se o preto jogar A4 no próximo lance, eu tenho B4 passando um peão, que é perigoso. Por isso que o branco jogou... Quer dizer, por isso que o preto não joga A4, isso que eu quero dizer, né? Então o branco jogou F4 aqui, que é interessante. Peão toma e bispo F3 ele jogou. Atacando a torre de A8. Jogou a torre A6, com a ideia de ficar de olho aqui em F6 também. E aí rei F2. E aí se A4, como eu já falei, B4 é incômodo. O peão pode começar a andar rápido aqui. Porque se o cara não trocar o peão de A pelo de B, fica bem suave esse final. Porque eu posso começar a atacar esse peão também. E eu não vou perder jamais. Eu não vou perder isso aqui. Mas A4, B4 é chato. Tipo A4, B4, torre B6 e A3. Esse peão é passado protegido agora. Isso aqui dá problema. Esse tipo de final. O branco tem tudo pra ganhar. Só que ele não jogou A4. Ele jogou o bispo P6, que é um lance inteligente. Ele tá ameaçando A4. Jogou o bispo P2, o calcinho. O bispo D5 era interessante. A gente tava discutindo esse lance na análise. Mas ele jogou o bispo P2. Torre A8. Bispo F3 voltou. Torre A6. Não quer empatar o calcinho. Jogou o bispo B7. Torre A7. E agora o bispo P4. Uma espécie de armadilha aqui que ele preparou pro caruana. Porque pra mim parecia muito óbvio jogar A4 agora, né? Porque eu não posso jogar B4. Eu pensei porque tá caindo em A2. E se eu tiver que defender o peão de B3, o branco tá passivo. Mas aqui, eu não analisei o computador. Mas B4 parece que funciona aqui. Impressionante esse lance. Bispo A2. O preto ganha o segundo peão. E tem um peão super passado aqui. Pronto pra fazer dama. Mas o branco joga B5. E o branco vai fazer dama antes aqui. Parece. E se eu jogar a torre A5, cravando o peão, eu dou cheque. Rei G7. E aí B6. E no próximo lance imparável. B7, B8. E o branco ganha aqui. Torre B5, B7. Não tem como defender, né? Bispo D5 não resolve, né? Porque eu troco uma vez e jogo B7 também. Pode ter algum furo essa análise. Mas no mínimo dá bastante medo esse B4. Né? Pra segurar o peão aqui. Bispo A2, B5 aqui. E... Não tem como segurar esse peão, acho, né? Tá vindo B6 e B7. Mas esse bispo B6. B6. Torre A6. B7. Ganhei de novo, né? Torre C8 e B8. A não ser que A3 agora dê certo. Ah, não. Mas aí coroa a torre C8 também, né? Não, não. A3 tá corando direto. Tô louco, né? Teria que jogar a torre B6 e sacrificar a torre e mais perde também. Então, não pode jogar A4 por causa de B4. Que é um lance, claro. O Caruana vai ver. Mas foi uma tentativa interessante do Carlsen, eu achei. Prática. Porque A4 parece bem lógico aqui. Daí o Caruana jogou Rg7 primeiro. E aí, meio que resolveu os problemas agora. Porque bispo D5 agora é uma opção. Mas quando eu tomar em 6, eu vou tomar de F. Então, tô desdobrando os peões. Eu achei que poderia tentar até. Mas ele jogou Rf3. Agora jogou A4, Caruana. Então, vocês viram como é que funciona esse raciocínio dos jogadores. Na hora de decidir alguma coisa, né? Ele jogou Rg7 pra evitar o cheque lá atrás. Porque agora B4. Bispo toma. B5 e torre A5. E agora defendeu. Não tem mais B6. Porque tá caindo a torre. E não tem cheque também. Porque o rei tá em G7. Então, agora jogou Rg7. Rf3. Agora A4 empatou rápido aqui. Bispo C2. A por B3. Bispo B3. E como eu falei antes. De se simplificar aqui. Empata fácil. Jogou a torre B7. Se tomar. Eu junto os peões. Empato fácil também. Tomou em F4. Carlsen. Tomou. 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 Jogaram mais três lances. E estenderam a mão. Empataram aqui também. Um empate bem interessante. Uma posição. São muitas trocas. Um final um pouco sem graça. Mas com detalhes ainda. Mostrando que você bota um jogador mais fraco de pretas. O Carlsen ganha com facilidade aqui. Você viu que tinha umas armadilhas que o preto podia cair eventualmente. Próxima partida foi mais ou menos tranquila. Nepomniash e Mamediarov. Teve uma emoção no começo. E4 e 5. Cavalo e cavalo. Bispo B5 e A6. Bispo A4 e cavalo F6. Rock e bispo C5. C3, B5. Bispo B3, D6. Que é tipo uma arcangéus com essa variante que chama. Deixa eu ver como é que está o chat aqui. Está todo mundo vivo? Todo mundo vivo, beleza. Teve um super chat aí que eu não agradeci. Marco Barbosa. 25 cruzeiro. Muito obrigado. Parabéns pela classificação para o Mundial. Show de bola. GL no torneio. Valeu Marco Barbosa. Muito obrigado. Eu não estava nem vendo aqui. Mas depois eu leio tudo. Se tiver outra coisa. Então D6. Aí eu joguei A4. Eu joguei, né? Eu não sei o que estou jogando. Eu não estou jogando nada. Estou só comentando aqui. Jogou A4 aqui o Nepo. E aí bispo B7. E aí torre B8 é o lance normal aqui. Na Rui Lopes Arkhangelski. Jogou bispo B7. E aí D4. Bispo B6. Bispo G5. Variante teórica. H6. Tomou, tomou. Bispo D5. Esse bispo cria um pequeno desconforto aqui no bispo de B7. Essa cravada. Jogou o Rock. Jogou o lance mais sólido aqui o Nepo. Ele não deve lembrar dessa variante. Que é uma variante bem específica da Rui Lopes. Que o Mami deve ter preparado para esse dia. Então ele tomou em E5. Tomou. E dama E2. Botou uma pressão aqui em B5. Tomou em A4. Quebrou a estrutura sem medo. Cavalo de BD2. Para cavalo C4. E jogou um tono legal. Uma Mediarov agora. Jogou torre AD8. Cavalo C4. Botando uma pressão aqui. Pode tomar em A4 quando ele quiser. E aí bispo C8. Falou assim bem legal. Por isso torre D8. Para descravar ali. E passar o cavalo para E7. Torre por A4. E cavalo E7 finalmente. Tomou em B6. CB6. C4. E agora A5. Botou o peão em casa preta. Dama E3. Bispo A6. Torre C1. Torre C8. De olho no espião. Torre A1. Dama D6. Uma casa boa para a dama. Tem umas entradas aqui em casas pretas também. Que estão meio fracas. Jogou H3. Um lance meio triste de fazer. E agora simplificações generalizadas. Tomou em D5. C por D5. Esses peões podem ficar fracos em algum momento. Aqui o preto tem que tomar em D5. Não tem outra opção. Bispo é muito forte em D5. Tem que tomar em algum momento essa peça. Se tomar de E perde o peão aqui. Então tomou de C. E veio F5 para quebrar esse centro forte aqui. Que o cavalo seria bem beneficiado desse centro forte se ele se mantém. Jogou Torre por C8. Bispo captura C8. Torre D1. Para reforçar o peão passado. Tomou. Tomou. E Torre 8. A ideia é que o preto tem um plano de longo prazo. Que é expandir a ala da dama. 2 contra 1 aqui. E o bispo vai jogar bem nessas posições. Peão em D5 está legal. Mas não progride muito também. Jogou o cavalo D2 o Nepo. Para cavalo C4. B5. Um lance super útil. Porque defende o cavalo C4. E também expande a ala da dama. Dama D3. Dama B4. Cutucou esse peão aqui. E já antecipou o ataque do cavalo E4. Jogou o cavalo E4. Tomar o peão parece perigoso. Talvez por D6. Ou até Torre B1. Eventualmente. Ah. Cavalo D6 está voando também. Jogou o Reh8. Então por isso. Aí D6. Meaço garfo. Bispo F5. Tirou o bispo dali. F3. Estabilizou esse cavalo. De novo. Dama B2. Tem que ver D7. Tem que ver Torre B1 de novo. Jogou Torre D8. Uma média erólica que parece bem mais sólida. Colocar a Torre na frente. Do peão. Puxou a dama para C2. Agora talvez estivesse ameaçando tomar em B2 em algum momento. Dama C2. Agora veio o golpe tático. Torre por D6. Aproveitando a cravada aqui. Da dama C2. Torre por D6. Se tomasse de cavalo. Perdi a dama direto. Então jogou Torre por D6. Dama por D6. E aí. Cavalo por D6. Bispo por C2. Ganhou um peão. As pretas ganharam um peão. Mas aí cavalo por B5. Rei G8. É o final totalmente empatado. Agora A4 contra A4. Cavalo D6. Bispo por D3. Rei F2. Re F8. Cavalo B7. A4. Teve até uma emoçãozinha aqui. Mas nada muito sério. Se cavalo C5. Bispo por C2. O rei também pode incomodar esse cavalo. Jogou Rei E3. Bispo por F1. Cavalo C5 para pegar esse peão. Bispo por G2. Quer tomar esse aqui também. Claro que o branco não permite. H4. G5. Trocou. Trocou. E está empatado. Trocaram mais todos os peões. Chegaram no final aqui. Peão e cavalo contra Bispo. Jogou B5. Entregou o Bispo ali. Cavalo por B5. Empate decretado. Não tem como dar mate. Rei e cavalo contra Rei. Muito bem então. Agora a última partida. Que foi a mais longa. Já estamos com quase 25 minutos de vídeo. Estou vendo aqui. Eu vou passar bem rápido aqui. Vários momentos. Foi a partida de 100 lances. Teve muita enrolação. Vamos lá então. Na camura de brancas contra o Cariaquim. Jogou. Eita nóis. Jogou D4. Cavalo F6. C4. E6. Cavalo D5. Mais uma abertura catalã. Desta vez foi a variante fechada. Não aberta. Em vez de tomar em C4. Jogou cheque. E voltou para E7. Bispo G2. Rock. Rock. Cavalo BD7. A4. Que é uma das ideias dessa posição. Que está na moda. Ao invés de Dama C2. Que é o mais tradicional. A5. Dama C2 agora. C6. E esse cavalo A3. Que é um lance também super da moda. Com a ideia de não atrapalhar as peças na ala da dama. E um J para B5. Se o preto retomar de C. Eventualmente. Cavalo E4. Bispo F4. E o Cariaquim aceitou o desafio. Jogou G5. Que é bem temático nessas posições. Para ganhar espaço na ala do rei. Não é nem para atacar. Nem nada. Bispo E3. F5. Torre A D1. E aí Dama E8. Para sair da reta ali talvez. A dama pode ir para G6 também. Dama C1 H6. Cavalo E5. Rei H7. Não tomou em E5. Porque o cavalo poderia ficar meio sem casa em E4. Perderia as voltas para F6 e D6. Jogou Rei H7. F3. Voltou o cavalo para F6. B3. Bispo D6. Bispo D6. Caramba. Travou aqui. Bispo D6. Atacando o cavalo de E5. E aí jogou F4. Reforçando ali o cavalo. Jogou G4. Fechando. Cavalo C2 H5. Agora começou uma enrolação gente infinita. Mandou o cavalo E1. Torre H8. Fingiu que vai jogar H4. Nakamura defendeu. Torre H6. Dama E3. Manobrou o cavalo ali de F8 para G6. Para simplificar um pouco mais talvez. E também para potencializar um H4. O Nakamura trocou para não ter H4 nunca mais. E agora mudou o tipo de posição. Jogou C5. Bispo C7. B4. E agora a partir dessa se desenvolveu a partir daí. Tem a fraqueza em B7. A fraqueza em A4. Na ala do rei não tem mais nada. Logo mais o Nakamura vai jogar um H4 fechando tudo. E o jogo vai acontecer todo na ala da dama. Por isso o carequim começou a se reorganizar para a ala da dama. Dama E8. Jogou Bispo A5. E agora a dama D8. Dama C1. Torre A7. Bispo E1. De novo Torre A7 de olho nesse peão. Jogou Torre H8. Trocou, trocou. E trocou as damas. Agora começou o jogo enrolação total. Trocou, trocou. Torre A5. Torre B3. Torre H7 para defender a segunda fileira. A ideia é trazer o rei para cá. Defendeu o peão aqui na quarta fileira. Jogou H4 para fechar a ala da... Agora fechou totalmente a ala do rei. Perdeu toda a chance de jogar H4 o carequim. Jogou rei E8. Rei D8. Rei C7. Expulsou a torre de A5. Torre A7. Rei F1. Rei E1. Rei D2. Rei C3. E A5. Pronto. Está progredindo aos poucos aqui o Nakamura. Lance 48 já. Torre B6. Agora é a ideia de ele jogar um A6 na hora certa. Mas o carequim já se preparou. Jogando um cavalo D7 aqui. Não pode capturar a torre nunca. Porque tem A por B6. Cheque. Mas ele vai deixar o cavalo pronto. Porque se o branco jogar A6. Sacrificando o peão. Eu tomo a torre em B6. Depois peão toma rei por B6. Então jogou bispo F1. Manobrou bispo para D3. Ficou indo e voltando. O Nakamura percebeu que não leva a lugar nenhum a torre aqui. Porque a única ruptura é A6. Mas aí cavalo por B6. Como eu falei. Ganha para as pretas. Então ele tirou o rei. Tirou a torre. Se reorganizou para cá. E o carequim também se reorganizou. Pronto para A6. Para capturar de peão. Uma posição que não vai levar a lugar nenhum também. Mas o preto está sempre sem espaço. Pode aparecer uma posição de Zugi. Começou a manobrar o cavalo Nakamura. Foi para cá. Foi para A3. Foi para lá de novo. Foi para E2 o cavalo. Foi para B4. Deu cheque. Voltou. Cavalo C3. Bispo D7. Rei B2. Bom. Bastante enrolação aqui já. Percebeu por enquanto que o A6 não vai dar certo. Então o Nakamura tem só um outro plano. Se o preto faz um lance qualquer aqui. Tipo o Bispo E8. Cavalo A4 é interessante. Para jogar cavalo B6. Se torre por A5. Cavalo B6. E agora ameaçou a torre. E ameaçou a torre aqui no descoberto também. Se torre por A3. Cavalo por A8. Cheque intermediário. E o branco ganha uma qualidade. Torre A8. Torre A8. Ainda acho que isso aqui não perde. Mas não tem por que fazer isso. Então já se antecipando a isso. Assim como o Caruana fez na partida com o Carlsen. Ele fez um lance profilático de Rei. Jogou Rei D8. Porque na hora que o cavalo chegar em B6. Ele não toma a torre com cheque em A8. Então jogou Cavalo D1. Rei C7. Cavalo F2. Bispo C2. Voltou para D3 de novo. Voltou para D1 de novo. Voltou para E2. Está brincando de voltar aqui o Nakamura. Foi para D3. Etc. Etc. Botou o Cavalo em B3 de novo. Já conhecemos essa configuração. É importante entender que na defesa você tem que reconhecer as configurações de ataque. E saber como reagir. Agora o Carecinho percebeu que ele botou o Cavalo em B3. Ou seja, ele vai liberar as torres. Porque o Cavalo em B3 defende o peão. Então ele vai voltar com a ideia de Torre A4. Torre B4. Torre B6. Então jogou o Bispo P8. Agora ele deixou a casa livre para o Cavalo em D7. E quando veio a Torre B6, veio o Cavalo D7 de novo. Se A6, eu capturo em B6. Bispo D3. Bispo P8. Rei C3. Torre B1. Agora a ideia é que crie um raio X aqui. Então o Branco tem ideia de jogar A6 agora. Se Bispo P8, por exemplo, A6. Cavalo por B6. C por B6. Rei por B6. Agora o Cavalo C5 cheque. Isso aqui tem cara de ser bem perigoso para as pretas. Rei C7. A por B7. Torre B8. Já tem duplo aqui. Mas eu tenho também Cavalo por E6 cheque. Está caindo em F5. Eu posso voltar para C5 para garantir o peão de B7 também. Então ele não vai deixar isso também o carequinho. Então o que ele fez? Difícil encontrar aqui o lance na lista infinita aqui de lances. Na hora que veio a Torre B1, ele jogou a Torre B8. E se vier A6, ele toma em A6 mesmo. Ele está com a Torre pronta aqui para trocar em B6. Voltou a Torre para B4. Jogou Bispo P8. Rei D2. Jogou Rei E1. Jogou Rei F1. Totalmente incompreensível levar o Rei para G2. Mas levou. Jogou A6 finalmente aqui no Nakamura. Tomou Torre B8. Cavalo B8. Botou o Cavalo em A5. Sacrificou o peão em A6 agora. Tinha dado 43 lances, acho, ali. Sem lance de peão e sem captura. Quase que deu 50. Mas óbvio que o Nakamura sabia disso. E jogou o A6 só para ter mais uns lances. Parece muito ativo para o branco agora. Mas todas as peças brancas chegaram no máximo da iniciativa. Da atividade. Não tem como melhorar a posição mais que isso. Agora o preto fica parado. Bispo D7, Bispo P8. Bispo D7, Bispo P8. Está defendido aqui. Está defendido aqui. Está tudo bem. Bispo C2 levou o Bispo para A4. Nakamura trouxe o Rei. Rei, Rei, Rei. Rei para C3, para B4. E aqui ele desistiu. O Karekin defendeu aqui. Defendeu aqui. Defendeu aqui. Não tem mais pontos fracos. O branco está em uma posição linda. Mas não tem o que fazer mais. Não tem mais ruptura. Não tem mais pontos fracos para atacar. Quer dizer, tem. C6 e A6. Mas o preto defende também. É uma fortaleza aqui. O Karekin já fez fortalezas muito mais difíceis que essa. Jogou Bispo C2, Bispo D7, Bispo A4. Foi e voltou. Foi e voltou. Foi e voltou. E empatou no lance. 104. 5 horas de jogo. Nakamura e Karekin empataram. O Naka devia ter acho que uns 20 minutos saindo. Karekin com 12 minutos. Não chegou a ficar apurado em nenhum momento. Defendeu super confiante. Mostrou que não teve nenhum perigo de perder em nenhum momento. Estou até sem ar aqui que essa partida foi longa. Foi mais longa. Na verdade, pareceu menos longa até na análise. Porque sem lances é bastante coisa. Beleza então, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa análise de hoje. O resumo do dia da Singfield Cup. Nessa terceira rodada, terceiro dia de torneio. Vou mostrar pra vocês aqui a classificação parcial. Então temos o Anand com 2 pontos. Ganhando, por enquanto, 90 mil dólares americanos. Porém, claro, tem 8 rodadas pela frente ainda. Todo o resto do torneio com 1 ponto e meio. Giridin, Guilirin, Ficaruana, Nakamura, Aronian, Carlsen, Lagrave, Kariakima, Mediarov e Wesley So. E por último, Nepomniachi com 1 ponto em 3 partidas. Porque ele perdeu a primeira rodada. Para o Vishanand e está aí ganhando o seu prêmio de 10 mil dólares se torneio acabasse agora. Muito bem, gente. Então é isso aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube, no Chesscom PT. Que é o canal oficial do Chesscom de língua portuguesa aqui no YouTube. Se inscreve para receber notificações dos próximos resumos. Que vão sair a princípio sempre no mesmo dia à noite. Cerca de... entre 9 e 10 da noite mais ou menos deve sair o resumo. Sempre aqui no Chesscom PT. Você não está vendo o meu canal no Jamie Crickor, tá? Você que está ao vivo agora está vendo. Mas você que está vendo a gravação aqui, você está no Chesscom PT. Então não se confunde se não é o meu canal pessoal. Se inscreve também se você não é inscrito ainda. Para receber notificações sempre que tiver conteúdo aqui. Que eu faço quase tudo do conteúdo que eu faço lá no meu canal, eu faço aqui também. Então se inscreve aqui no canal e fique de olho nos próximos resumos. Amanhã eu estou de volta com o resumo da quarta rodada da Sinkfield Cup 2019. Se inscreve no canal então galera. Compartilha o vídeo por aí. Até amanhã. Fui.